Rapaziada, seguinte, tô começando esse vídeo aqui, velho, que esse é o momento triste, tá? Esse é o momento triste, é o momento em que vamos ter que... Eu não posso falar alto porque ela tá aqui, mas a gente vai ter que devolver a Lívia, velho. Exatamente, vamos ter que devolver ela porque, como todos sabem, a gente vai fazer uma viagem e essa viagem vai ser bem longa, né? Inclusive vão vir vários vídeos legais dessa viagem pro canal. É o projeto que a gente tem pra esse mês ainda de novembro, então se preparem porque tem muito vídeo top vindo aí pra vocês dessa viagem. Mas como a Lívia não vai poder ir com a gente porque ela tem escolinha, tem várias coisas aqui na nossa cidade, ela não vai poder ir e ela vai ter que ficar e não vai ficar aqui em casa sozinha, né? Então a gente vai ter que devolver ela, exatamente. É bizarro, é triste, mas agora a questão é como falar isso pra ela? Porque assim, ela não sabe. Ela já tá sentindo, eu já falei pra ela que isso vai acontecer uma hora, falei pra ela mais cedo, inclusive foi em outro vídeo aqui do canal que eu tava gravando com ela, eu acabei falando, era no dia que a gente tava animando o dia dela, entendeu? Era o dia inteiro só agradando ela e no final do vídeo eu tive que falar isso com ela, que uma hora a gente vai ter que devolver ela por conta da viagem. Ela ficou meio triste, meio triste no vídeo, inclusive quem assistiu o vídeo sabe, mas agora chegou o momento de realmente levar ela. Então assim, vamos ver qual que vai ser a reação dela, né? Se ela vai de boa. Né, Lívia? É o seguinte, Lívia, eu tenho que te falar o seguinte, você lembra o que o Dindo falou? Cara, é essa linda. Ah, essa carinha não, fica tranquila. Lembra o que o Dindo te falou? Que você... a gente vai ter que te levar embora? Você lembra? Chegou o momento, é agora. Mas, depois você volta, tá bom? Não quero ir embora. Ah, mas tem que ir, Lívia. Eu sei que você gosta muito daqui, aqui é legal, a gente faz várias brincadeiras, a gente te diverte, né, meu bem? É, Lívia, e tem os amiguinhos da sua escola, você não gosta dos amiguinhos da sua escola? Você não gosta deles? Eles vão ficar tristes se você não fosse, é que aqueles fiquem tristes. Não, pois é. Eu sei que você gosta muito de vir aqui, de brincar, de tomar sorvete, de comer, né, batata frita, mas a gente vai viajar pra longe. Não vou embora. Ela saiu correndo pro quarto, amor. Ah, velho. É isso que é o problema, gente. É, não tem uma vez. Oh, meu Deus. Você tá agarrando na cama, Lívia? Oh, meu Deus. Vamos lá, vem, vamos embora. Vem, vem cá, vem. Oh, meu Deus, ela não quer ir, amor. Você quer ficar aqui? Mas a gente não vai ficar aqui, Lívia. Como é que você vai ficar aqui? A gente vai viajar. Amor, não sei o que fazer, de verdade. Vem cá, vamos conversar com a sala. E agora? E agora? Ela não quer ir embora e ela tem que ir embora. Porque, assim, a gente vai ter que devolver ela. A gente vai viajar e ela não pode ir. Sim, velho. E não tem jeito, galera. Não tem como. Ela, velho, bonitinha demais. Ela correu e abraçou a cama, velho. Pra, tipo, mostrar que não quer ir embora, entendeu? Eu não sei, velho. A gente pode, às vezes, falar que vai passar pra comprar um sorvete pra ela de novo. Ela já tomou sorvete hoje, mas é o único jeito dela querer ir. Ah, eu acho que a gente tem que tentar, né, meu bem? Porque... Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu fazer alguma coisa. Eu vou oferecer pra ela a bonequinha. Falar, ó, a bonequinha vai embora. Quer ir com ela? Lívia, olha só quem tá aqui, ó. Ela tá querendo ir embora junto com você. Tá doida pra ir embora? Quer ir embora com ela? Não. Não quer? Mas ela tá doida pra ir embora com você, brincar? Você não quer ir, não? Ô, meu Deus. Não deu certo, não. Boneca não deu certo. Falar pra ela a verdade não deu certo. Eu, sinceramente, não faço ideia. Não sei o que a gente faz. Também não. Vou tentar conversar com ela de novo, velho. Vou tentar conversar de novo. Lívia, olha. Deixa o Dino falar com você. Infelizmente, a Lívia não vai poder ficar aqui. Porque a gente vai viajar. Vamos fazer o seguinte? Você quer tomar sorvete? Quer? Pode comer batatinha, que é a sua comida preferida. Ou comer batatinha, você quer? Batatinha, você quer batatinha? Quero sorvete. Você quer sorvete? Tá vendo? Ela preferiu sorvete dessa vez. Então, você quer tomar sorvete? Ó, se você for com a gente, deixar a gente levar você embora, a gente passa ali e compra sorvete. O que você acha? Você topa? Ela topou. Acho que ela tá pensado. Vamos levar? Antes dela desistir. Vamos. Então, você topou, Lívia? Então, vem cá. Dá um abraço no Dindo. Você vai ficar com saudade do Dindo? Vai? O Dindo também vai ficar com muita saudade de você, sabia? E você, depois que o Dindo e a Dinda voltar pra casa, você vai voltar pra cá também? Vai brincar com a gente? Vai? Fala pra eles, o que você fez hoje? Andou de bicicleta. Andou de bicicleta, tá vendo? Comi batatinha. Comeu batatinha, ó, pra você ver. Brincou de boneca. Brincou de boneca. Assistir filme. Mesmo, Lívia, você. Tá vendo? Você se divertiu tanto aqui, que agora você vai voltar. Que agora é o seguinte, a gente vai te levar de volta, mas quando você voltar, a gente vai fazer tudo isso de novo. Pode ser? Você topa? Então, toca aqui. Toca aqui. Minha melhor amiga você, sabia? Eu sou seu melhor amigo? Isso. Dá um abraço lá na Dindo também, dá? Oh, meu Deus do céu. Ô, velho, dá vontade de levar ela na viagem, não dá? Dá, só que há muitos dias. Lívia, você quer ir na viagem com a gente? Então, quando a gente for viajar de novo, a gente te leva, beleza? Por um período menor, né, galera? É, por um período menor e quando você estiver de férias. Ah, Lívia, não fica tristinha hoje. A gente te leva na próxima viagem. Tá bom? Quando a gente estiver de férias, tá bom? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Nem olhou pra mim e falou, pode ser. Mas enfim, rapaziada, pelo menos conseguimos. Vamos lá? Eu vou gravando pra vocês no meio da viagem. Porque depois de tomar o sorvete dela, eu não sei se ela vai mudar de ideia, né? Porque às vezes ela tá assim só pra tomar sorvete. Depois de tomar sorvete, ela não vai querer ir embora mais. Vai querer voltar com a gente. Então, assim, vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo. Tomara que depois do sorvete, ela fique de boa. Se ela dormir, melhor ainda. Que aí ela só acorda amanhã e vai esquecer de tudo isso. Rapaziada, tô levando aqui a Lívia agora. Já entramos no carro. Fala pra galera assim, ó. Você também tá felizinha, né? Que você vai passar... Eu tô feliz. Tá feliz, meu bem. Que ela vai passar lá no... Tá vendo? Foi até, assim, tranquilo. Lidar com criança é fácil. Porque foi só oferecer um sorvetinho pra ela que ela ficou de boca. Sim, ainda bem. O problema é se ela chegar lá depois de tomar o sorvete e, tipo assim... Não, amor, não dá. Voltar atrás, né? Não dá essa ideia. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Também acho que não. A Lívia é boazinha. É, acho que ela vai ficar de boa. Né, Lívia? Então vamos lá. Eu vou voltar pra casa, tomar sorvete, né? É. Pra ela ficar boazinha. Pra ela ficar boazinha. É, velho. A Lívia, ela é um amor de pessoa. Enfim, gente. Vamos embora lá levar ela pra tomar esse sorvete. E vamos ver se depois do sorvete ela vai continuar de boa ou vai mudar de ideia. Rapaziada, sorvetinho pra ela. Comprei aqui. A gente ia passar na Drive-Thru, mas a fim do Drive-Thru tá muito grande, mano. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aqui não vai dar pra vocês ver não, porque tem um carro aqui do lado. Mas aí eu decidi ir ali. Tem uma farmácia aqui, ó. Que tem picolé. Aí eu comprei pra ela. Já que também não vai saber a diferença. Ela falou que não tem problema qualquer um. Toma, Lívia. Um picolé pra você. Meu Deus do céu. Você tirou todo o... O quê? O plástico? O plástico. Ah, mas ela sabe comer, né, Lívia? Ela tá olhando pro picolé. Apaixonada. Ela tá só olhando pro picolé, você acredita? Apaixonada. Enfim, rapaziada, ó. É o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo agora. Que a gente vai levar ela de volta, né? Eu espero que vocês tenham curtido, tá? E é bom que vocês estavam comigo aí nesse momento de despedida da Lívia, né? A gente já avisou ela em outro vídeo que a gente tava fazendo aqui de tarde. Onde a gente hoje passou o dia agradando ela. E depois do nada a gente só avisou. E agora chegou o momento de devolver ela de verdade, né? Então, é isso, rapaziada. Obrigado pra todo mundo que acompanhou. Meu Instagram é esse aí que tá aparecendo aí embaixo. ArrobaBrenner. E... Lívia, fala pra galera deixar o like. Deixa o like. Inscreve no canal. É tudo. Isso, verdade. E tchau. Tchau. Tchau.